Saber Cotidiano no ar, de volta com os vídeos das séries sobre os problemas, as questões, as dificuldades de se viver nessa contemporaneidade que atravessa todos nós. No vídeo passado eu falei do tempo, hoje eu gostaria de falar um pouquinho do espaço, a questão não só do espaço físico, mas o espaço digital, o espaço da nossa vivência cotidiana, que também é atravessado por novas questões a partir de todas as consequências da hipervisibilidade que atravessa a nossa vivência nas redes. Pois bem, em primeiro lugar, quando a gente fala em espaço, é importante a gente entender que esse espaço é multidimensional, ou seja, ele tem uma dimensão que é o nosso lugar dentro da rede, mas ele também permite a gente acessar uma série de outros lugares, uma série de outros espaços, que são lugares de acolhimento, mas também lugares de agressões, violências, lugares de hipervigilância. Isso eu acho que está perpassando todos os espaços digitais, essa percepção de que nossos dados de fato estão sendo coletados, então é uma hipervigilância. Mas, diante desses diferentes espaços que compõem o digital e nos quais a gente se encaixa, que a gente escolhe estar presentes ou não, a gente ainda tem a questão do espaço, da relação de uns com os outros. Hoje, as imagens, os arquivos, as mensagens, os textos, os vídeos, toda a pernalha de informações que circulam entre as pessoas, meio que preenchem esses espaços comunicacionais e permitem as trocas, fazem com que a gente entre em relação com o outro, mediados por todos esses elementos. Só que, essas imagens, esses elementos, esses atores, esses actantes sociotécnicos, eles são tão exaustivos, eles não param, a todo momento o feed se atualiza, que é difícil a gente criar um espaço de silêncio nessa comunicação com o outro. E muito engraçado que quando há o espaço de silêncio, isso é interpretado de uma forma negativa, não estamos em contato, precisamos continuar em contato. Mas, na verdade, o que parece estar acontecendo é que o digital não permite a gente tomar distância. Então, por mais que estejamos longe fisicamente uns dos outros, essa distância mental, às vezes, nos atormenta, essa falta de distância mental, a gente não consegue se sentir sozinhos, a gente não consegue se sentir sozinhos com o celular na mão. Porque, a todo momento, a gente pode viajar e acessar diferentes lugares, espaços e situações. Então, Bill Shunhan vai dizer que essas imagens digitais de hoje em dia, elas não nos proporcionam um silêncio. Ao mesmo tempo, elas fazem muito barulho, só que não contam nada, elas não falam nada de interessante ou não contam grandes coisas. Aí, há que se discordar, porque muito se aprende, muito é possível acessar e aprender e entender através dessas imagens. Mas, é claro, ele está generalizando e mostrando como o blá, blá, blá da internet, muitas vezes, é inefetivo. Eles não geram grandes ações. E, é interessante perceber como ele tem até o livro, Favor, Fechar os Olhos, justamente para mostrar que está impossível, hoje em dia, fechar os olhos. A gente está num looping de zapear o feed sem fim. A gente não está tomando a distância contemplativa necessária para a criação. E, ao mesmo tempo que tudo parece muito transparente, tudo parece acessível e fácil e visível, expressa-se algo muito, digamos, superficial. Então, tem essa hipervisibilidade. Todo mundo quer falar de si, mandar foto de si, se expressar, criar o seu conteúdo, narrar alguma coisa. Mas, todo esse barulho, ele não permite que a gente absorva essa informação com o devido cuidado que isso exige. E, mais do que isso, isso coloca a gente no lugar, vai dizer, de um enxame digital. Ou seja, nós, juntamente com todos os outros usuários da rede, formamos como se fosse um enxame de abelhas, um enxame de pessoas que não se comunica de fato, que não toma distância, não constrói essa distância necessária. Uma outra erosão espacial importante a mencionar aqui é a erosão entre o público e o privado. Isso a gente já vem experienciando há muito tempo, essa mistura entre mundo do trabalho, mundo da vida, vida pública e vida privada. É engraçado, em algumas investigações que eu faço, as pessoas que trabalham com o Instagram, que tem perfil profissional, mencionarem que quando elas criam um post que não tem a ver com o seu trabalho, mais um post da sua vida pessoal, no perfil de trabalho no Instagram, esse post bomba de visualização, esse post bomba de engajamento. Justamente porque rompe-se essa distância entre mundo público e privado, como se a audiência quisesse ver o privado além do público, como se o privado que fizesse sucesso e que alimentasse o sucesso do público. Então, essa exposição excessiva da intimidade e da vida privada também é utilizada para se capturar seguidores e clientes. O jogo é tão perverso que a gente acaba se submetendo a esse tipo de prática para, dentro dessa sociedade de desempenho, mostrar um pouco a nossa vida e mostrar o que a gente está fazendo e mil coisas que a gente está fazendo e como a gente é capaz de fazer tudo isso e como isso gera engajamento e como, num contexto neoliberal, que a gente tem que gerenciar a própria carreira, a gente recorre a essas armadilhas de se exportando, não só em busca de um sucesso pessoal, de alimentar o ego, o narcisismo, mas isso gerando efeitos positivos nos nossos lucros, nos nossos contatos, na nossa rede de relações. Então, isso é algo novo, um fenômeno novo que a gente está experimentando. Voltando à ideia de enxame, é interessante perceber como o Biljohan utiliza essa metáfora do enxame justamente porque ele não quer utilizar a ideia de massa. Porque a massa, vai dizer, a massa tem uma alma, a massa tem um objetivo comum, a massa em si é algo que os indivíduos sozinhos não são. Mas o enxame, na verdade, são indivíduos que se juntam, se aglomeram, se aglutinam ali, mas eles não desenvolvem algo em comum como a massa o faz. Eles são só indivíduos aglomerados ali no digital, cada um ao seu modo e que não conseguem articular a ideia de nós. A ideia de homem no digital, a ideia de humanidade no digital, ela nada mais é do que a ideia de anonimato. mas é um anonimato com um código, com um número, com um perfil. Já a ideia de homem na massa, da antiga sociedade de massas, era de fato alguém anônimo, porque o que contava era a massa e não o enxame. Então, aí que a gente vai entender o fato de a gente estar tão deprimido, estar tão solitário, mesmo estando conectados entre nós. É uma desintegração generalizada do que é comum, do que é comunitário, porque a rede social não dá conta dessa vivência do comum. Enquanto no passado as mídias eletrônicas reuniam as pessoas em volta delas, a TV, o rádio, as mídias digitais singularizam as pessoas. E a gente até poderia pensar qual é o paradigma hoje das relações. São relações muito mais efêmeras, são relações muito mais instáveis, são relações muito mais pautadas por impulsos da velocidade da interação, mas que também se desfazem com muito mais rapidez. Basta a gente refletir sobre a dificuldade de conversar com alguém numa rede social. Ou as pessoas se comunicam de uma maneira porca, através de comentários, e aí são comentários muito esparços e diretos, e onde não há de fato a possibilidade de comunicação. Ou quando essa comunicação se desenvolve através, por exemplo, de uma troca de mensagem, o fato da assincronicidade, da desobrigatoriedade, da sincronia, ela também torna truncada essa comunicação, para além do fato que a gente não consegue expressar tão bem algumas questões. Então, muitas vezes a gente é deixada no vácuo, mesmo sem querer pela outra pessoa, muitas vezes a comunicação se perde, muitas vezes essa comunicação não é efetiva, porque é muito mais difícil se expressar. Não é à toa que a funcionalidade de áudio no WhatsApp é tão mais usada e preferida do que a de escrita, porque pelo menos é uma tentativa que a gente busca de tornar a comunicação mais fácil e explícita. Mas quando se trata da comunicação dentro de uma rede social, isso fica muito mais dificultado. E isso não é visto, engraçado que isso não é visto como um grande problema. Quem vê isso como um grande problema, muitas vezes são os teóricos e pessoas que experienciaram um outro paradigma de comunicação. Paradigma de comunicação menos assíncrono, mais direto, mais olho no olho, mais, de fato, dual. Porque enquanto a gente está conversando com uma pessoa online, pode ser que essa pessoa esteja conversando com 10 outras pessoas, e a gente não sabe disso, e é difícil exigir a atenção dessa pessoa. Então, todo esse cenário faz com que a gente, de fato, se sinta dissolvido, a nossa comunicação se dissolva a ponto de a gente não conseguir criar algo relevante uns com os outros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL